Paula Santos, com Enders Weiners, San Diego Athletics, mostrando agora um dos segundos erros bastante comuns no AirSquad. O que a gente vai observar é que ele iniciou o movimento fazendo uma flexão de quadril, ao invés de fazer uma flexão do joelho, mantendo o chest completo. O que você quer pedir para o seu atleta é o que? Vai flexionar, por favor, flexionar os joelhos, mantendo o quadril flexionado apenas quando ele finaliza o movimento, após os joelhos começarem a flexionar. Feito alto, as costas estendidas. One more, do a bad one, flexiona o quadril e depois ele começa a flexionar o joelho olhando para baixo, correto? Ok? Vem as mãos altas, abre o one, flexiona o joelho e o quadril acompanha fazendo a flexão. Mantei tudo retinho, vamos para uma boa execução para esse quadril se andar, abrindo o quadril final. Tchau. 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 Tchau.